Eu não tirei ainda, quer parar de durar? Aí ó, N1 Isso aí, o Favão escolheu o Giga, a gente pega, né? Aí, não foi ele que fez o mal agora? Foi ele que fez o mal! Eu fui colocar o Giga, falou, falou Essinom, essinom É o Brasil, é o 7x1, é o 1 aí, ó Aí Marquinhos, esse vídeo, esse aqui, ó Você tira rápido, hein, mano? Você tira lápis do peixe, hein? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.